As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre com apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Contos e Apólogos do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do texto é A Lição do Discernimento. Vamos então a ele. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Jesus meditou, meditou e respondeu. Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas por ventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Observem os nossos ouvintes aqui como Simão estava sendo rigoroso. É o caso da mulher adulta que havia sido levada para Jesus e que Jesus respondeu às pessoas com aquela célebre frase que impediu o apedrejamento. Ele disse apenas quem estivesse em pecado que atire a primeira pedra. E aí depois que a multidão se dispersou, Simão Pedro começou a questionar Jesus se aquilo não teria sido um erro. Ou seja, deixar que uma mulher que estava realmente em pecado saísse assim impune. Isso não seria um mau exemplo para as pessoas. E Jesus então fala com ele que nós tivéssemos cuidado porque com a mesma medida que nós julgássemos os outros, nós seríamos julgados também. E é importante nós termos em mente sempre a benevolência, a compreensão, porque a gente nunca sabe efetivamente toda a história. Na maioria das vezes nós fazemos julgamentos precipitados e damos o nosso veredito sem conhecer todos os pontos, todos os lados da história. E isso pode nos levar a cometer sérias injustiças, não é? Então devemos ser bastante prudentes com isso e prudentes como Jesus também nos coloca aqui. A misericórdia do divino pastor, ela é imensa até os dias atuais, conosco mesmo. E quando Jesus, nessa cena tão conhecida dos evangelhos, que fala quando ele vai e sai, retira a mulher pecadora daquela situação de ser apedrejada. Há nos relatos dos benfeitores espirituais o que aconteceu com a nossa irmã após essa situação. E nos relatam os amigos espirituais que ela encontra o seu algóis, aquele que levou a perdição, porque naquela sociedade machista daquela época, era uma situação realmente muito complicada. A mulher, ela não tinha nenhum tipo de direito e pega nessa situação mais ainda. Mas cabe sempre a reflexão que ela não cometeu isso sozinha, ela cometeu com alguém. Mas aquele que a fizera essa situação equivocada, estava livre, né? Exatamente. E os amigos espirituais nos relatam que ela o reencontra anos depois e ela vai cuidar desse mesmo companheiro. Se não me falo de memória, é o espírito de Berenice, essa nossa irmã que caiu nessa situação. Ah, que interessante. Bom, vamos continuar. Ante as duras interrogações, o Messias observou o sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Justo que a gente havia comentado um pouquinho antes, né? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura tendendo a desesperadoras necessidades? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça acrescentou. De qualquer modo, a corrigenda é inadiável, imperativo. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então noutros setores o culpado ou os culpados que precisamos punir. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipo são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Observemos mais uma vez aqui que Jesus volta a chamar a atenção de Pedro com relação às suas colocações duras para com a mulher que estava em erro. E Jesus, como nós comentamos anteriormente, no bloco anterior, chama a atenção para o fato de que eles não conheciam toda a história daquela mulher. Não conheciam o que estava por trás daquela atitude. O que levou a agir daquela maneira? E por não conhecer, nós não tínhamos o direito de julgá-la com tão poucas informações. Mas mesmo assim, Pedro ainda insiste. Se tem alguém envolvido nisso, nós também devemos saber quem é, ir atrás dele, puni-lo, isso e aquilo. Ou seja, Pedro sempre muito incisivo, muito rígido em suas colocações e nem um pouquinho, diríamos, indulgente. Isso é algo que acontecia com Pedro e que hoje acontece ainda muito conosco. Em geral, nós somos tremendamente rígidos com os erros alheios e gostamos e desejamos que as pessoas sejam condescendentes com os nossos. Para os outros, a gente oferece a rigidez. A lei. A lei, né? Aquela história que fala assim, para os amigos... Os amigos, tudo. Tudo, para os inimigos, a lei, né? Exatamente. A gente continua fazendo isso até hoje, né? A gente efetivamente com os outros é extremamente rígido e conosco mesmo, né? Para aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades, nós somos mais complacentes, né? O mais interessante nessa passagem é notar o carinho de Jesus com as mulheres. As mulheres, elas que sempre o seguiram até o final, né? Ao Gógata, né? Exato. E elas sempre estiveram com Jesus. No final, lá do seu mercenato, quem vai estar ao lado de Jesus são as mulheres. Maria, sua mãe, a própria Isabel. Vamos encontrar a pecadora de Cafarnaum, né? Maria de Magdala. Maria Salomé. Vamos encontrar todas essas companheiras ao lado dele, do mestre. E elas não vão abandonar Jesus. Talvez, exatamente, justificando esse grande apoio que o meigo Rabir deu para aquele sexo que era frágil, que não tinha direito nenhum, mas que tinha, assim, uma grande compreensão. Recordemos, meus irmãos, que quem educou o mestre amado foi uma mulher, Maria. Claro. Uma jovem de 15 e 16 anos. Então, nós devemos sempre reder graças. Por quê? Espíritas que somos, sabemos. Nesta encarnação, homem ou mulher. Na outra, pode vir ao contrário. Exatamente. Então, nós temos que ter esse respeito. Com certeza. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Jesus sorriu com placente e tornou. Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência. O pescador de Cafarnaum acentuou o contrariado. O responsável devia espiar semelhante delito. Sou contra a desordem. E na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga, que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido. Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais. Graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã, paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para a lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. Observemos, então, aquilo que nós estávamos justamente comentando desde o início da nossa leitura com relação ao fato de não conhecermos o outro lado da moeda, o outro lado da história dessa própria mulher, aparece aqui quando a sua tia comenta que ela era filha de uma mulher paralítica e cega, que elas lutavam com muita dificuldade, que tinham ido ao mercado e que nessa saída ao mercado a moça havia sido assediada por um homem que ela havia repelido e ele, justamente por ter sido repelido, saiu falando coisas dela, inventando mentiras. E, naturalmente, como as pessoas são muito levadas a acreditar em qualquer coisa, sem passar antes pelo crivo da razão, a moça ia ser efetivamente apedrejada sem nem ter culpa no caso, sem nem ter incorrido, de repente, no tal delito do qual estava sendo acusado. Nós vemos, infelizmente, ainda isso hoje no nosso dia a dia. Quantos casos infelizes de pessoas que têm a sua moral atingida por um simples boato. Eu me recordo de um triste caso de uma moça que ela foi acusada de ser sequestradora de crianças e quase foi linchada e teve a sua vida virada de cabeça para baixo porque alguém, de uma maneira bastante leviana, disse que ela era a sequestradora porque achou parecida, efetivamente, com a pessoa que praticava os sequestros. E a pessoa não tinha nada a ver com a história, era apenas parecida, um pouco parecida fisicamente. E essa pessoa leviana não teve nenhum cuidado, não teve nenhum critério ao espalhar o boato e causar tanto dano àquela senhora que não tinha nada a ver com o fato. É a situação, Silvia, que é desagradável, muito infeliz e que, às vezes, sem pensar, a gente espalha as redes sociais. É um grande amparo para isso. Quando a gente perpetua certas notícias que nós não averigamos, que nós não identificamos, nem sabemos de fato se, de fato, isso é correto. Mas, simplesmente, passamos adiante sem colher os detalhes. Sem cuidado, né? E o interessante, aqui nesse momento do texto, é que a senhora procura Jesus reconhecendo o mestre como o verdadeiro representante de Deus, o Messias. Bondoso galileu, né? Restitui a justiça. E Jesus era exatamente isso. A justiça plenamente, independente de quem quer que fosse. E a gente vai encontrar isso no texto, exatamente o que vai... O desfecho dessa história. Uma vez que a companheira foi acusada simplesmente pelo passado dela, não pelo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento. No momento, exato. Mas, tem um passado duvidoso, já está condenado. E, na realidade, é isso que Jesus pede que nós não façamos. E, sobretudo, também porque ele a assediou e ela não aceitou, né? Então, aquele orgulho, aquele machismo dele, né? Entrou ali em ação. Exatamente. E ele resolveu se vingar da moça, né? Nós estamos hoje, no programa Jesus Sempre, analisando uma passagem do livro Contos e Apólogos, do nosso querido irmão X, o Espírito Humberto de Campos, na Psicografia de Chico Xavier. E o nome do nosso texto em ação é A Lição do Discernimento. Vamos continuar, então, a nossa análise. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico, diante do mestre que o seguia bondoso. Ali, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. E apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás de antiga porta, escondia-se um jovem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas a breves segundos estacou. Parou, pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Seguiram Messias com piedosa atitude. Mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Olha, olha, olha. Pedro caindo aqui, né? Na situação de que ele, tão rígido, tão rígido, com as pessoas que não estão ligadas ao seu círculo afetivo, agora se vê diante de uma situação complexa. Como será que ele irá reagir? Já que a pessoa a quem ele queria tanto justiçar, não é? Era alguém que privava da sua intimidade familiar, pupilo da sua sogra, alguém que comia frequentemente na sua própria mesa, na sua casa. Como será que agora Pedro, tão rígido em seus conceitos, em sua moralidade, irá reagir? Já que a coisa mudou. De um desconhecido qualquer, agora é alguém do seu círculo de amizades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Os que são misericordiosos, Allan Kardec fala sobre a indulgência. E Kardec faz uma colocação muito interessante. Aliás, perdão, não é Kardec, é o Espírito protetor, é José. E o Espírito nos responde o seguinte. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, se não dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles. Excusa plausível, séria. Não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com a pérfida intenção. Exatamente. A benevolência, não é? É um sentimento muito positivo. Muito positivo. Porque nós devemos ter aqui a questão da empatia, de nos colocar no lugar do outro. Em geral, a gente não tem empatia nenhuma. Em geral, a gente julga e condena sem apelação. Nós não damos a menor chance da pessoa se explicar, da pessoa colocar realmente em pauta o que a levou àquela situação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque nós devemos lembrar também, como Jesus disse, nós seremos julgados com o mesmo peso que julgarmos os outros. pode até não ocorrer nessa existência, mas nada fica oculto da providência divina. Então, toda e qualquer atitude menos feliz que nós tenhamos com relação aos nossos semelhantes, isso sempre, sempre será, de alguma forma, cobrado posteriormente na nossa existência. O que é mais importante, Silvia, no discurso máximo do Mestre, que é o sermão do monte, o sermão da montanha, Jesus afirma que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Exatamente. Ou seja, nas bem-aventuranças, a misericórdia é o ensinamento do Mestre. Então, felizes são aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque vão ser, na realidade, medidos da mesma forma, como ele mesmo apregou aqui no início do texto. Não julgueis para não sejam julgados, porque na mesma medida que julgais, serás julgado. Exatamente. Ou seja, e a gente está sempre querendo o quê? Relevar quando se trata de nós. É. No entanto, quando é o outro, a gente quer a lei, quer que puna, quer que, na realidade, seja cumprida aquilo que, de fato, ocorre. E é exatamente essa situação de Simão Pedro. Exato. E lembrando também aquela questão, né, Cosme? Nós somos capazes de ver um cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso. Isso é muito comum. É muito, muito, muito. A gente é danado para apontar. Infelizmente, esse é comum. Danado para apontar o erro dos outros, mas com a gente, não. Essa coisa não existe. Aí, como eu costumo falar, fulano é fofoqueiro. Mas e você? Não, eu só gosto de ser uma pessoa bem informada, né? Então, você não é fofoqueiro de jeito nenhum, né? É uma coisa muito engraçada como é que o ser humano se comporta, né? E sempre, né? Sempre. Porque aqui, há mais de dois mil anos atrás, nada aparentemente mudou, né? Você veja que Jesus, nessa passagem, ele vem sereno atrás de Simão Pedro. Ele já sabia o que ele ia encontrar ali lá. Com certeza, com certeza. Jesus já sabia o que estava ali, né? Pedro falando, 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 Jesus quietinho, né? Só deixando Pedro falar, né? Bom, vamos ver como é que termina, então, essa história, né? Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira do menino necessitado de proteção e bradou. Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou, Pedro, Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Exatamente, né? O que vimos falando aqui, ao longo de todo o nosso trabalho, né? A gente não pode julgar, né? A gente não pode julgar, sobretudo, sem base, sem conhecimento de causa, sem saber verdadeiramente o que levou o nosso irmão de caminhada a proceder daquela maneira. Devemos ser compreensivos, devemos ser indulgentes, devemos buscar efetivamente viver a lição do nosso mestre amado, não é? Aprendamos a discernir. Temos que ter discernimento. Temos que ter discernimento, temos que observar, né? O que aconteceu? Porque, às vezes, até mesmo com nossos relacionamentos, temos um amigo e, de repente, aquele amigo, um dia, fala uma palavra menos feliz conosco, né? Nos responde de maneira áspera. E aí, aquela amizade de anos, de repente, você fica aborrecido, fica chateado e não fala mais com o seu amigo. Nem, por um momento, passa pela sua cabeça a pergunta por que ele agiu dessa maneira? O que será que está acontecendo com ele? Ele é uma pessoa tão boa, sempre tão amigo, tão cordato. Por quê? Não. Infelizmente, nós não temos esse discernimento e nós reagimos imediatamente quando alguma coisa não nos agrada. A gente nunca se coloca, ou raramente, se coloca na posição do outro, buscando compreendê-lo, buscando auxiliá-lo naquele momento de dificuldade. E é isso que Jesus recomenda aqui. Não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos a discernir. O mestre Celso dá uma grande lição para todos nós. Porque, nos dias atuais, em que nós encontramos tanta intolerância, tanto desentendimento por situações banais, situações de rachas, nós encontramos em amizade, no convívio familiar, entre pessoas que trabalham juntas. E a gente percebe que falta o quê? A indulgência para com os irmãos. Nunca foi tão importante trazer esse evangelho novamente para que ele fique em voga, para que as pessoas possam, de fato, entendê-lo de acordo com as lições que o Meigo Rabi nos apresentou. Vejam que era Simão, aquele pescador, que foi o primeiro discípulo que Jesus convida para o seu mercenato, e era o mais velho. Mas, naquele seu jeito de punir, de trazer à tona a situação, ele queria, de qualquer maneira, que se resolvesse. E Simão também, como temos que lembrar, era um dos três que estava sempre e todo o tempo com Jesus. Era um dos três, era Simão, Joãozinho, João Evangelista, e Tiago Maior, irmão de Joãozinho. Eram aqueles três mais chegados a Jesus, aqueles que mais tinham oportunidade de, efetivamente, aprender com o mestre. Com certeza. Bom, meus irmãos, então, nós queremos lembrar, mais uma vez, que nós podemos estabelecer comunicação com todos através do WhatsApp da nossa Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-98486-7633. Lembrando apenas aos nossos queridos ouvintes e internautas que, quando enviarem mensagens para o programa Jesus de Sempre, devem especificar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.